Tanto tempo eu me esperei, alguém Eu andava sem ter direção, inventei caminhos, me perdi Encontrei quando te conheci Tem um tipo de cerveja com você que me faz bem Eu sei que estou apaixonada e que você me quer também Não posso crer, mas acho que é a minha vez E ser feliz Com você não espero mais Eu te olho e só posso pensar Que valeu a pena esperar Sou feliz como não fui jamais Malhação Vidas Brasileiras, na Globo Eu andava sem ter direção Inventei caminhos, me perdi Encontrei quando te conheci Amém